Aí galera, dia 28 de junho de 2011, a Jada do Forest, a primeira Jada do ano aí que vocês podem ver. É quase 7 da manhã, já temos aqui a reportagem aqui inclusive. RPC, já estou quase na hora de dar aula, mas não podia deixar de perder essa oportunidade. Lendo isso. Muito gelado aí galera, tenho que sair porque já está em cima do laço aí para eu dar aula, mas dá para dar uma filmada legal aí. E aí, gente, deixa eu ver os meus milhões. RPC, já estou quase na hora. 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 E aí, gente. RPC, já estou quase na hora. RPC, já estão quase na hora. RPC, já está quase na hora. RPC, já está. Um, I wish everybody would be. 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 Quiet.